Assistei TV online Desculpa aí, Filô O que eu falei? Agora vocês vão no Google Primeiro eu sigo meu canal Já vem aqui e escreve TV Go Daí eu clico o Enter Daí eu clico no segundo Daí Tem todos os canais aqui Tem um monte no canal Tá, galera? É bem curto o vídeo Por causa que é só isso Vocês podem entrar aqui no canal Tem Globo Tem tudo, galera Aqui é a Globo Cadê a Globo? Cadê a Globo? Não sei onde é a Globo Vocês procuram aí? É, é só isso É, é só isso Ó, tem um sims aqui ó É, é só isso, então? Então,